Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem um som ao vivo com a banda Tratac, que está lançando o seu primeiro disco. Tem também uma entrevista que fizemos com Bibi Ferreira, falamos ainda do Festival de Arte 50 anos do Instituto Goethe. E a gente começa com as dicas de leitura do jornalista e escritor Luiz Gil, nosso colega da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Gil? E hoje você começa com um livro de contos, é isso? Pois é, o Short Movies, do Gonçalo Tavares. Esse livro está catalogado, Nilton, como um livro de contos, mas na verdade quando a gente começa a ler, a gente percebe que são cenas, são registros. Interessante que também não há conflito, nem sempre há conflito, nem personagens, que são dois ingredientes importantes para a elaboração do conto. São textos até bem curtos. Curtos, é quase como se fosse uma fotografia, como se o autor tirasse uma fotografia de um ambiente e descrevesse isso. Então são uma série, são quase 70 histórias, esses contos pequenos. Inclusive a apresentação do livro, quem faz é o Reginaldo Pujol Filho, ele é muito feliz ao dizer que esse livro tem que ser lido como se fosse poesia. Ou seja, a gente lê, depois, amanhã ou depois, volta e relê alguma das histórias do escritor angolano. É, e é um lançamento de uma história aqui do Sul, do Blinense. Exatamente. Inclusive o Gonçalo Tavares já teve, aqui na Feira do Livro, também teve uma montagem de textos deles através de uma peça teatral também feita por um grupo gaúcho. Tem uma ligação aí, né? Exatamente, exatamente. E é um autor super premiado e super considerado, né, sendo lançado pelo pessoal aqui de Porto Alegre. Gil, e agora a gente vai falar de um romance. Um romance, um chão de presas fáceis, né, do Fernando Fiorese, sai pela editora Escrituras. O Fiorese, ele é mineiro e aí na capa, a gente, logo abaixo do título, a gente percebe que está escrito ali documentário, né? Mas como é que é isso? É romance, é documentário, o que que é? Ele procurou fundir as duas coisas, né? São diversas histórias, dezenas de histórias, que têm como ambiente em comum a rodovia Rio Bahia, que liga, né, que corta essa rodovia, corta o estado de Minas Gerais. E aí são pessoas que estão ali à beira da estrada, ou próximas da estrada, que vão contando, dando o seu depoimento e vão formando esse romance, por isso que leva o subtítulo de documentário. Inclusive, o autor conta que uma equipe estaria fazendo um documentário, captando os depoimentos das pessoas de borracharia, de bar, de alguém que mora ali nas imediações dessa rodovia. E aí o filme não funcionou, não deu certo, e passaram essas informações, esses vídeos, para o autor que aí transformou num romance. Claro, é uma história dentro da história, aí tem que ler, mas olha, é um dos grandes destaques do ano, na minha opinião, esse livro do Fiorelli. Legal. Gil, muito obrigado pela tua participação aqui em Estação Cultura. Lembrando que outras informações, dicas da área da literatura com o Luiz Gil, no programa Tons e Letras, sempre aos sábados, 11 horas da manhã, aqui na Rádio FM Cultura, 107,7. E aos 93 anos, a atriz e diretora Bibi Ferreira já cantou Edith Piaf, Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Chico Buarque e ainda quer interpretar Dorival Caymmi. Ela reencontrou o público gaúcho nesse final de semana, aqui em Porto Alegre, com um repertório de sucessos do americano Frank Sinatra. E a repórter Patrícia Salvadori conversou com a Bibi. Confira. Bibi Ferreira, o repertório único de um artista não é exatamente novidade para ti. A gente sempre se lembra de Edith Piaf, mas eu acredito que Sinatra é desafiador até para uma cantora tão experiente. Como é que está esse momento? Bom, é sempre uma responsabilidade muito grande. O público é a coisa mais importante. E a gente tem que levar para o público a coisa feita da melhor maneira possível. Eu escolhi os melhores números, as melhores canções. E o meu grupo é muito bom, que me acompanha, meu quinteto. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui em Porto Alegre, novamente, porque eu estive há dois anos fazendo histórias e canções. E agora eu estou aqui novamente com Sinatra, que é um repertório muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu gosto muito. Gosto muito de cantar Sinatra. Isso é muito bom para o cantor. quando ele canta aquilo que ele gosta muito. Eu vou lhe dizer uma coisa pela primeira vez, assim, em público. Eu não gosto de cantar as músicas da Piaf, entendeu? Acho muito difícil. Acho que é muito fácil de você levar sempre a comparações. Já com Sinatra, não. Não interessa. Ele é um homem, uma mulher. Mas com a Piaf é sempre muito difícil. E nesse repertório, conseguiu descobrir alguma música favorita de Sinatra? That's Life. Gosto muito de That's Life. Ela é muito boa. A orquestração é estupenda. Muito boa. Tem uma modulação no meio que ajuda ao entusiasmo do canto. Uma atriz que canta, uma cantora que atua, muitas pessoas tentam entrar em duas áreas e não fazem bem. Acredito que você é uma pessoa que faz isso muito, muito bem. Essa sua facilidade vem desde pequena, aquela intimidade com o palco, desde cedo? A minha mãe era corista de um teatro de revista, um gênero de teatro que o Brasil não conhece e que ultimamente não tem aparecido. Mas ela dançava. Eu era pequenininha e eu estava sempre com ela dentro dos bastidores, no palco mesmo. E sendo assim, eu era parte da companhia onde minha mãe trabalhava. Porque no final, era muito interessante, sabe aqueles finais apoteóticos, não é? Então tinha uma escadaria e aquelas moças muito bonitas, inclusive minha mãe era uma delas, descia a escada e anunciavam, agora a esmeralda, descia a mulher toda de verde, agora o rubi, descia a moça toda de vermelho e tal. E agora a última era a pérola, era eu, pequenininha, com três aninhos, eu já entrava em cena desfilando, descendo a escada direitinho e achando que era muito importante ser séria e quando chegasse na hora, bem na frente do público, dar o meu sorriso. E até a quinta-feira dessa semana, prossegue em Porto Alegre, o Festival de Arte 50 Anos do Instituto Goethe. Todas as atividades têm entrada franca e sobre a programação, eu converso agora com a curadora Fernanda Albuquerque. Tudo bem? Tudo bem. Qual é que é o objetivo desse festival? Bem, a ideia do festival era estimular a experimentação, a colaboração entre artistas de diferentes linguagens, o risco, a criatividade, a ideia, claro, de fomentar a produção artística, mas colocando os artistas numa situação nova de criação, que é justamente essa colaboração entre teatro, música, artes visuais, performance, cinema, etc. E esse festival surgiu a partir de um edital? Quer dizer, os artistas tiveram que se inscrever com projetos, foram selecionados, como é que foi o processo? Bem, foram mais de, exatamente, foi um edital, uma convocatória, que a gente lançou em agosto ainda, foram mais de 80 inscritos, de 80 projetos inscritos, e isso nos surpreendeu muito, porque eram todos projetos inéditos, sempre, a maioria deles partindo de artistas que não tinham necessariamente trabalhado juntos, ou pelo menos colaborado, enfim, em propostas artísticas. E a gente selecionou, então, a seleção foi feita pela Marina, diretora do Instituto Goethe, pelo Leimer Garcia dos Santos e por mim. E quantos projetos foram selecionados? Foram selecionados três projetos, três propostas que estão agora em apresentação. Uma chamada, a que a gente apresenta hoje à noite, é a Fábrica de Calcinha. É uma proposta da Marina Mendo, do Rosendo Rodrigues, do Ricardo Pavão e da Marta Felizado. É uma proposta que parte de uma pesquisa sobre o ambiente sonoro, a paisagem sonora do centro de Porto Alegre. Então, principalmente esses cantos dos vendedores, que vendem ouro, morango, calcinha, previsões para o futuro, e o que mais a gente pensar, eles fizeram um arquivo desse ambiente sonoro, um arquivo desses gritos de vendas e tal, e eles manipulam esse arquivo e fazem uma série de outras experimentações cênicas e sonoras no palco. É um trabalho bem interessante. Esse trabalho, então, está nos dias 7 e 9 de dezembro, no Instituto Goethe. Já foi apresentado também o projeto Cinema Sinergético, na Cinemateca Capitólio. Exato. O Cinema Sinergético foi uma intervenção visual e sonora sobre a projeção de um filme de 1923, um filme mudo alemão chamado Raskolnikov. É um filme do Robert Wien, que é baseado no crime e castigo do Dostoyevsky. Então, o que eles fizeram foi projetar o filme com uma série de intervenções visuais feitas pela dupla de VJs Modular Dreams, com uma trilha sonora executada ao vivo e experimentalmente executada pelo duo musical Enviu FX, da Bibiana Gref e do Paulo Beto. Olha que legal. Tem ainda um outro projeto que chama Corte Seco, que tem apresentações ainda nos dias 8 e 10 de dezembro, às 19 horas, na Galeria Península. Sim. O Corte Seco é uma espécie de instalação performática. É uma performance que dura três horas, mas a ideia é que as pessoas cheguem, vejam um pouco, saiam, vejam mais um pouco, não é, que se estendam ali durante as três horas. É o processo de dois artistas que se transformam um no outro ao longo do tempo. Eles estão se preparando para algumas, enfim, para trabalhar e eles vão, aos poucos, se imergindo no universo um do outro. Tem projeção de vídeos, tem leitura de textos, tem performance, tem algumas performances musicais também. É uma miscelânea de linguagens. Fernanda, a partir desse mapeamento que vocês fizeram de mais de 80 projetos, o que vocês puderam perceber com relação a esse cruzamento de linguagens? Olha, realmente nos surpreendeu muito a quantidade de projetos, a qualidade dos projetos. Não foi fácil não selecionar. Acho que algo que chamou a atenção foi a quantidade de projetos voltados à performance, ou que pelo menos usavam a performance como esse âmbito de vinculação, de convergência de linguagens artísticas distintas. Acho que a performance foi talvez a linguagem que mais apareceu na seleção. Legal. Muito obrigado pela tua participação aqui na Citação Cultura. Lembrando então que o Festival de Artes, 50 anos do Instituto Goethe, acontece até o dia 10 agora de dezembro, e você tem aí o site do Goethe para procurar maiores informações. O Estação Cultura faz um rápido intervalo, mas antes tu confere o som da banda Tratac. Ela se apresenta então esta semana lá no Salão de Atos da URGS. Vamos lá, pessoal! O Estação Cultura 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 da Simone Raslan. Olha que legal. A Simone vai estar lá cantando com vocês, então. Isso. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o show acontece nesta quarta-feira no Salão de Atos da URGS, a presença, então, da banda Tratac, no projeto O Som do Salão. E a Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente encerra, é claro, com mais uma música da banda Tratac. A gente se vê na próxima edição. Por favor. A quermesse não é de graça A paróquia não vai querer facilitar O prefeito fechou a praça Nada a fazer, nem um dia como vai namorar Quem sabe ali no milharal Na roça Plantei um pé de sapote Pra mal de ali nós se encontrar Comprei até um paletó Uma fachota pra casa A paróquia não vai querer A paróquia não vai querer A paróquia não vai querer Casamento não é de graça A igreja não vai querer facilitar O cartório cobrou a taxa Nada a fazer, nem onde ir, como vai namorar Quem sabe ali me ligarão Na roça Um, dois aqui, dois, três ali Três, quatro filhos no quintal Dois, cê, mulher Me vem aqui Pra moda a gente se roçar Dois, cê, mulher Dois, cê, mulher Dois, cê, mulher Dois, cê, mulher